Olá, concurseiros, olá, concurseiras. Estamos aqui para mais um bate-papo com a aprovada. Hoje nós vamos conhecer a trajetória da Priscila, uma das nossas alunas aprovada no concurso da Receita Federal, que vai compartilhar conosco hoje um pouco da trajetória dela enquanto concurseira. Muito bem-vinda, Priscila, e obrigada por ter tocado a entrevista. Olá, obrigada. Eu que agradeço o convite. Priscila, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, reforçando aí o seu nome completo, a sua idade, se você não se importar, onde você mora, o cargo e a colocação em que você foi aprovada na Receita e a sua área de formação. Meu nome é Priscila Quarone, eu tenho 31 anos, eu moro em Rio de Janeiro, capital, e sou formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com a área fiscal, nada, né? Mas fica aí a dica para quem é de uma área também que não tem nada a ver, que é possível, né? A gente começa do zero o estudo, mas é possível. Só vai levar um pouquinho, né? Talvez mais tempo ali, mas tudo certo. É, tudo bem. E estou em oitavo lugar no resultado preliminário ali para o auditor fiscal da Receita Federal. É, e Pris, você já iniciou aqui falando para a gente que é de uma área totalmente diferente da Receita Federal, né? Apesar de que na Medicina Veterinária tem aquele cargo do Ministério da Agricultura, o MAPA, né? Que tem um cargo de auditor e tudo mais, mas é uma fiscalização totalmente diferente. Totalmente diferente. E como foi que você chegou ao edital da Receita? No final, assim, da faculdade, eu já estava concluindo que a rotina da veterinária, assim, não era algo que eu me visualizava fazendo a vida inteira, né? Eu gostei, gostei muito, né? Tenho muito a agradecer a todos os veterinários que fiz estágio, né? Todo curso. Mas, assim, não me via, sabe? Fazendo aquela rotina todo dia, não foi? Eu pensei, poxa, não era bem isso que eu queria. Então, eu resolvi buscar, né? Buscar outras alternativas. E durante o curso, fiz uma amiga, Cacau, que é servidora pública. E aí, ela meio que me deu, tipo, me mostrou essa outra opção, né? Que eu podia seguir outra linha se eu quisesse. Que eu não precisava ficar na veterinária, né? Se eu tivesse, né, ali na dúvida ou se... E aí, quando eu me formei, eu tirei um tempinho ali pra descansar. Porque a faculdade de veterinária é integral. E era em Niterói, eu mandei de janeiro, eu tinha que voltar todo dia. Foi bem puxada. E tirei um tempinho pra mim e resolvi começar a pesquisar sobre concurso público. Eu não sabia nada, né? Eu só sabia, assim, os concursos na área da veterinária não eram o que eu estava procurando. Porque ou era um concurso de pequena prefeitura, que seria aquela rotina que eu estava querendo fugir. Então, não era o que eu estava procurando. Ou, como se disse, do mapa, né? E alguns outros assim. Mas também não era a área da veterinária que eu tinha mais interesse. Fugia muito, assim, da minha opção, da minha preferência na própria veterinária. Porque dentro da veterinária eu gostava mais de cirurgia. Dessas coisas assim. E o mapa não tem absolutamente nada a ver. Além de ser um concurso que abria, tipo, muito raramente aquela coisa toda. Então, resolvi pesquisar outras opções. Aí, literalmente, eu botei no Google, sabe? É concurso, formação aberta, sabe? Tipo, nível superior, assim. E aí, um dos primeiros que apareceu foi auditor da Receita Federal. Aí, eu, pô, vou ler aqui sobre o cargo. Aí, passei o dia inteiro lendo sobre auditor da Receita Federal, as atribuições, a rotina de trabalho, as opções. E eu falei, caraca, isso aqui parece muito legal, né? Eu gosto de um trabalho, assim, meticuloso. E, né, eu pensei, poxa, parece o meu perfil, assim. Eu acho que isso seria muito interessante. E o meu diploma de veterinária serve, né? Porque a formação é aberta. Então, não seria um problema. Aí, eu saí e falei, pai, né, mãe, acho que decidi. Eu acho que eu vou estudar para auditor da Receita Federal. E eles me deram um super apoio, assim, sabe? Foi quando eu resolvi começar a estudar. Só que, na realidade, por conta da vida, né, que vai acontecendo, eu comecei a estudar. E logo, dois meses depois, eu tive que parar. Porque meu cachorro, que tinha cinco anos na época, foi diagnosticado com linfoma. Assim, a gente não estava esperando. Ele era muito novinho para isso, né? Acontece, mas não é comum, né? E eu acabei parando de estudar para me dedicar a ele. Porque, ainda mais como veterinária, né? E, assim, ela é um câncer terminal. Só teve alguns meses de vida. Então, eu, pô, não vou desperdiçar ali o pouco tempo que eu tenho ali. E, graças a Deus, ele acabou tendo uma sobrevida maior do que a gente esperava, graças a Deus. Mas, quando foi em 2018, eu me formei em final de 2016, né? Quando foi em 2018, ele faleceu. E aí, eu tirei um tempo, assim, de luto, né? Porque pega a gente, né? Assim, pesado. E, quando foi início de 2019, eu ia começar, tipo, a retornar a estudar, assim, de verdade. Quando eu tive uma crise de cálculo renal. E tive que operar, né? Ali, de emergência. Uma cirurgia tranquila, né? Assim, rápida. Sim. Que é por catéter e tal. Mas, depois, pós-operatório foi bem chatinho. Porque o catéter me deu um pouco de alergia. E, aí, foi um pouquinho... Assim, não dá para estudar, sabe? Porque, né? Estava bem desagradável. Mas, assim, coisa simples, né? Tirou o catéter, pronto. O problema é resolvido 100%. Saúde é ótima. Graças a Deus, nunca tive mais problema de cálculo, se quiser. Sabe aquela coisa de... Vou estudar. E, aí, não estuda, sabe? Tipo, começa a pegar o material, larga, vai... Eu gosto muito de desenhar. Eu desenho desde, sei lá, 15 anos, sei lá, alguma coisa assim. Eu gosto de retrato, né? Eu gosto muito de hiperrealismo. Então, eu fiquei ali na arte, sabe? Desenhando. Vendo novas técnicas, né? Antes eu fazia grafito só. Eu estava descobrindo novas cores, novos materiais. Acabei me perdendo um pouco ali nessa arte, sabe? Assim, também, né? Minha tia sempre fala, não, você tem que ser artista. Eu falo, não, tia, eu gosto de hobby, sabe? Mas... Sim! Eu quero trabalhar com isso. E, aí, quando eu fui em meados de 2020, ali, né? No início da pandemia, o meu outro cachorro foi diagnosticado. Já velhinha, graças a Deus, foi diagnosticado com tumor no cérebro. E, aí, eu falei, gente, eu não tomava jeito. Eu não vou começar a estudar, tipo, de verdade, nunca. Sabe? Não vai dar o tempo, tá passando. Eu preciso estudar. Eu não consigo começar, assim, né? Eu tentava começar. Eu não conseguia engranar, sabe? Assim, realmente, né? Temos que estudar, estudar mesmo. E, aí, foi quando... Foi quando eu fiz a assinatura Platinum, né? Foi o lançamento da Platinum, naquela época. E, aí, a gente viu e falou, poxa, talvez isso me ajude a entrar nos eixos, né? A conseguir, ali, aquela constância, aquele pontapé inicial que eu tô precisando, né? E não cometer erros que eu tava, tipo, cometendo lá naquele início, quando eu tentei começar a estudar, né? Com algumas coisas, como tentar fazer reunião 24 horas, 7 dias, 1 mês, que... Nossa! Nossa, pra ver, né? Pra área fiscal, é uma bola de neve. Sim, meu. Sim. Porque é muito grande. Não dá, tipo, a hora que você só revisa e não avança. Porque você tá fazendo milhares de horas de revisão por dia. Não funciona. Aí, eu falei, não, vou pegar... Aí, assinei a Platinum, logo ali, né? Naquele início, eu já era vitalícia, né? Eu já tinha feito a assinatura vitalícia. Olha que legal! Que eles lançaram. Eu nem tava usando, assim, quase, né? Porque eu tinha assinado, já começaram a tentar estudar e, né? Foi, foi. Daqui a... Assinei a vitalícia no primeiro lote lá, na época. Acho que era 5 da manhã o lançamento, um negócio desse. Pois é, tava... Na verdade, eu não tinha nem ido dormir ainda, né? Aí, fiquei esperando. Aí, depois que eu comprei a vitalícia, que eu fui dormir. Mas, aí, foi aquela dificuldade de começar a estudar. E, quando vocês lançaram a Platinum, né? Minha alhaça ali, nos anos foi junho ou julho de 2020. Aí, eu peguei e assinei. E, aí, foi quando começou, assim, realmente a minha trajetória de estudo de verdade, assim, né? Que eu, realmente, comecei a estudar. Eu fiquei com... Meu coach, na época, foi o Eduardo da Rocha, professor de legislação tributária estadual. E, ele foi muito bom, assim, no início, né? Eu gostei muito. Ele me ajudou muito ali naquele... Naquele início que eu tava mais crua, né? Sim. Com aquele problema todo com o cachorro. Então, assim, ele foi um suporte muito bom, assim. E, aí, me fez entrar no ritmo, sabe? Entrar no ritmo de estudo. Começar... Eu não estudava com uma garra muito grande, no sentido... Porque, meu sonho inicial era sempre a receita, né? E, eu comecei a abrir, assim, a possibilidade para outros físicos. Porque, não tinha previsão, assim, um milhão de receita federal. Exatamente. Aí, eu falei, não, eu vou adiantando. Vou... Vou sendo os outros físicos, vou adiantando a matéria. Porque, vai dar para aproveitar, praticamente, tudo ali na receita federal, o dia que ela vier. E, eu vou indo, né? Porque, não sei quando que a receita federal vai aparecer. Sim. Aí, comecei a estudar como... Né? Não podia... Era o meu sonho. A minha ideia, né? Mesmo que eu passasse em algum outro, se fosse o caso, eu não pararia de estudar. Para até conseguir, ali, passar na receita, que era o meu foco principal, né? Mas, não queria ficar parada, até porque, para não ter a minha primeira experiência de prova na receita, né? Para eu puder ir três anos. E, aí, a gente começou a estudar, e, tanto, depois, saiu o edital do Instituto Santo. Tanto o Eduardo quanto o meu pai falaram, não, vai lá fazer. Eu sei que você já terminou o edital ainda, né? Você ainda fala que há bastante coisa para terminar, você já tem uma quantidade razoável. Dá para você ir lá, ter uma experiência, ver como é que é a rotina, como é que vai ser, como é que vai ser a viagem, né? Se você vai ficar muito cansada, aquela coisa toda. E, aí, eu entrei no meu primeiro pós-edital, né? Foi o edital, assim, com um clima um pouco de pré-edital, né? Porque eu não tive aquela ansiedade, vamos dizer, assim, aquele desespero, assim, de comer a matéria e, tipo, né? Porque, para mim, era uma experiência só e, né? Eu não realmente iria passar, era só para fazer de experiência. E, não era ali aquele sonho, né? Então, né? Estudei, estudava todo dia, mas era uma carga horária mais leve. Eu devia fazer, assim, quatro horas ou cinco horas. Esse é o dia que estudava mais, né? Esse é o dia que estudava seis, sete, mas... Para a Receita, seis horas por dia, Pri? Desde que foi autorizado, tá? Lá no início da autorização, foi quando eu entrei no meu pós, né? Para mim, o pós-edital da Receita começou lá na autorização. E, aí, eu comecei a fazer por volta de 35, 40 horas semanais. Tinha semana com menos, né? Porque acontece. E tinha semana com mais, assim, teve uma semana... Acho que a minha maior semana foi, tipo, 48 horas, alguma coisa assim. Paramba! 49, alguma coisa assim. Mas eu não estudava todo dia. Eu não estudava todo dia. Eu aprendi que eu não posso estudar todo dia. Eu não consigo, eu não aguento. Eu entro... Eu fico muito cansada. Então, desde que saiu lá a utilização da Receita, eu fiz o esquema de estudar três dias, descansar um, estudar dois e seguir, assim, a rotina. Olha, muito bacana! Eu achava mais fácil, assim, para mim, pegar e dar um sprint de oito horas, né? E aí, pegar e pensar. Oito horas de novo. Aí, no dia seguinte, eu já acordava, pô, mais oito, mas amanhã eu não vou ver nada. Amanhã eu vou descansar, eu vou ter o dia inteiro para mim. É bom você compartilhar isso, porque o pessoal, às vezes, entra num ritmo frenético. Não para de estudar. E essa coisa de você se autoconhecer, você entender os seus limites, cara, ajuda muito. Não é à toa, né? Que você passou e voltava para a Receita Federal. É, eu aprendi isso nos outros pós-dispitais que eu fiz, né? Porque eu acabava estudando menos horas e mais tarde do dia, né? E eu ficava muito cansada, sabe? Eu não conseguia pegar e dar um sprint final depois. E aí, eu falei, não, eu sei que funcionei melhor tendo um descanso. Então, aqui eu vou mudar e vou fazer assim. A cabeça pesa, sabe? O emocional pesa quando você está lá, tipo, caralho, e todos os seus amigos estão estudando. E você fica, eu estou aqui vendo Netflix hoje, sabe? Mas eu sabia que era importante. Eu sabia que eu precisava ficar ali vendo Netflix, eu lendo meu livro, para no dia seguinte poder acordar e, tipo, realmente estudar por vontade, focada com atenção e reter a matéria, né? Que é o mais importante. Então, fiz isso, assim, que é um bocado diferente do que a maioria faz, né? Realmente. E como era que você organizava os estudos, Pri? Porque, assim, teve muita gente que teve dificuldade com informática, aduaneira. Esse edital da Receita, ele pegou muita gente de surpresa, primeiro, com a escolha da banca, que foi a FGV, todo mundo esperava o Sebrasp, porque o último foi com aquela banca que nem existe mais, Exaf, não existe mais. Aí, o pessoal vai, então vai ser Sebrasp. Veio a FGV. E aí, veio com conteúdo gigante de legislação aduaneira, informática, nível NASA. E, assim, como foi que você se organizou? Eu, nessa época, eu estava com um outro coach, né? Eu tinha trocado nesse meio tempo, só para trocar um pouco ali novos áreas, né? Mudar um pouco a rotina, aquela coisa toda, pegar aquele up de novo, para dar aquela sacudida e voltar ali aos eixos. E aí, eu estava com o Léo, o Pasolini, né? Muito gente boa também. E, assim, ele me ajudou muito nessa organização inicial ali. E, na realidade, assim que foi autorizado, a gente estava vendo várias bancas, né? Principalmente, a gente ficou na FCC, na Sebrasp. Mas, assim, eu vou ser sincera que a minha maior aposta era a FGV, sabe? Eu não sei se era o que eu estava torcendo, né? Mas eu estava torcendo para ser FGV, porque eu já tinha feito FGV no Espírito Santo e eu já tinha feito FGV no Amazonas também. E eu nunca tinha feito Sebrasp, né? Então, eu pensava, poxa, eu prefiro FGV no aspecto que eu já tenho uma certa experiência com ela, né? Não muita, mas... Eu prefiro estilo de ABCDE do que certo e errado. Então, a não ser que Sebrasp viesse com outra escolha, né? Mas com ABCDE. Mas, na dúvida, a FGV, pelo menos, eu sabia que, com certeza, não seria certo e errado. Então, eu estava torcendo mais assim por isso. E aí, quando a banca foi definida, quando saiu o que realmente seria a FGV, a gente já focou só na FGV mesmo e manteve. Em relação às outras disciplinas, assim que saiu a utilização, eu comecei a estudar o material eórico de legislação tributária federal, legislação aduaneira e comércio internacional. E, assim, deixei as administrações para depois, para adiantar essas... Fui no material teórico, né? Eu nunca estudei por videoaula. Então, assim, sempre fui pelos PDFs, tipo, em tudo, sabe? Inclusive, em exata contabilidade, aquilo tudo. Porque eu não tenho concentração visual muito, assim, sabe? Para ficar ouvindo, auditiva, né? Minha concentração auditiva é bem ruim. Mas eu tenho... Mas eu leio muito, assim. Sempre tive aulas de leite desde a adolescência. E, então, consigo ali me manter bastante tempo concentrada ali no PDF. Eu gosto de marcar, né? Eu gosto muito de marcar. Então, eu estudava pelo tablet, né? Nessa época. Então, eu baixava a aula e pegava a canetinha e ia lá rabiscando e marcando tudo. Eu tinha um esquema de cores, sabe? Para não ficar tudo na mesma cor. Então, eu tinha umas quatro cores que eu usava para cada coisa, né? Tipo, o amarelo é, tipo, tá? O verde é mais importante, né? Os tópicos eram em azul ou um verde mais forte. Eu ia, a gente, a degraver ali nas coisas. É sério, parecia um carnaval. Bem assim, isso mesmo, né? É, parecia um carnaval. Se você pegasse... Pegar uma parte ali do meu... É todo marcado, assim, né? Vem muitas cores. E aí, quando eu vou reler, fazer uma revisão, eu sei o que as cores significam, né? Eu sei o que elas representam. Então, eu sei que se eu estiver com mais pressa, eu posso ir lá no terminar as cores, que são menos importantes. Se eu estiver com mais tempo, eu posso ler tudo. Ou então, se eu estiver procurando algo específico, tipo uma data ou alguma coisa assim, eu sei que vai estar ali naquele outro formato, naquela outra coisa. Eu acho que isso ajuda, assim, na hora da revisão, sabe? Isso me ajuda a decorar, né? Então, é o meu estilo, assim. A tablet ajudou muito nesse aspecto, né? Porque na época, no papel, com canetinha colorida e marca-texto, era, assim, era difícil a variedade, sabe? E aí, a gente fechou, fechou essa parte de legislação aduaneira, de comércio internacional e legislação tributária federal ali, né? Antes do edital. E a gente já tinha começado com as administrações também. Porque não deu tempo de terminar, não precisa ir ao edital, mas já deu pra ter dado uma adiantada legal, assim. E a gente estava esperando TI, né? Porque a gente não estava... Mas a gente não estava esperando influência em dados, não. Porque influência em dados, que pegou... Pegou de surpresa, assim. Caraca, putzinha, não basta ser aí. Tem que ser influência em dados, entendeu? Fluência. Ótima. Fluente. É. Não basta ter noções básicas. É tipo, fluência. Eu falei, nossa mãe, fluência com a FGV vai ser... Paulo, é. Vai ser... Vai ser... Mas, assim, até que, ironicamente, me surpreendi até com a fluência em dados, né? Veio muito aquela parte de inteligência artificial e de machine learning e aquela parte ali. E eu gostei, sabe? Achei muito interessante. E eu estudei pelos PDFs também. E, assim, eu gostei a forma que... Que o Diogo, eu acho, né? Escreveu... Eu gosto, sabe? Ele fala bastante, mas eu acho que os exemplos que ele dá me ajudam muito a, tipo, entender e... É, fixar. Porque eu gosto de entender. Eu não sou muito boa em ficar decorando coisa. Eu decoro quando eu entendo. Então, assim, eu gosto de sempre entender a lógica por trás pra depois decorar. Porque é muito mais fácil, assim, você lembrar, se você... De lembrar de alguma coisa se você tiver entendido o processo, né? Se tiver entendido a lógica. Aquelas coisas que são fúlidas de Coreba é onde eu tenho mais dificuldade. Porque... É, tipo, direitos, né? Direito constitucional, ADM... Não, assim, mais que prazo mesmo, assim. Porque... Direito... Tem muita decoreba também. Tem muita parte que realmente tem que decorar, mas tinha muita parte também que tem uma lógica por trás, né? Que tem, você vê, tem uma lógica por trás daquele processo. Então, se você começar a entender aquela lógica... Por exemplo, direito tributário. Eu gostava muito de direito, gosto muito de direito tributário. Minha matéria favorita. Porque... Sei lá, eu sinto que tudo que tá ali tem uma lógica e essa lógica ela se aplica em quase tudo. Então, como você vai ver as outras partes vai avançando, né? Aquela parte ali de crédito tributário. Tudo ali tem o mesmo propósito, o mesmo sentido. Então, dá pra você tentar reduzir certas coisas ou entender certas jurisprudências, né? Se você conseguir pegar realmente a lógica daquilo em vez de você só decorar. É, assim... Eu sempre tentei seguir... Tem uma noção da aplicabilidade daquilo, né? Assim, quando você aplica ou se aquilo é aplicado na rotina a prática mesmo eu acho que fica mais fácil de você sacar do que que tá se tratando ali no conteúdo, né? Exatamente. Então, sempre foi mais fácil. Eu sempre usei isso também na vedredada, né? A parte ali das partes biológicas, aquelas coisas. Era sempre mais fácil decorar os processos, decorar... Desculpa, entender os processos, né? Do que simplesmente ficar decorando aqueles ciclos de nomes, né? Era mais fácil entender por que que ele acontecia, como ele acontecia, e aí depois você ia decorando os nomes de cada etapa, de cada coisa. Então, eu sempre tentei levar isso pro concurso, né? Pro estudo do concurso. E essa sua noção de aplicabilidade, você fixava ela fazendo resumos com as suas próprias palavras? Ou você fixava ali fazendo questões? Ou só lendo? Olha, no início eu só fiz resumo de contabilidade. E meu resumo de contabilidade era tudo menos um resumo. Na verdade, entendeu? Era um livro. Era tipo... Era um livro, exato. Quando eu terminei de fazer tudo, de estudar todas as duas aulas, meu resumo não tinha 500 páginas no Word. Era tudo. Assim, nunca serviu de resumo, nunca usei como resumo, mas admito que me ajudou ali a, tipo, aprender a matéria, sabe assim? Fazer aquilo me ajudou a, tipo, entender a contabilidade e aprender. O que eu fazia? Eu pegava as aulas e passava elas todas para o Word. Mas aí eu ia quebrando em tópicos e reescrevendo certas partes que eu achava que não era muito claro no CPC. Então, eu ia, com certeza, dando uma ajeitada de uma forma que eu achasse que era mais fácil de entender e de lembrar. Porque o CPC tem uns parágrafos bem truncados ali, que você tem que dar uma lida algumas vezes para... Então, eu sempre gostava de dar aquela quebrada ali, então eu fui fazendo isso. Acabou o quê? Serviu para resumo depois? Não, era impossível na véspera da prova eu pegar aquilo ali e revisar. 500 páginas. 500 páginas, pois é. Mas ajudou para, tipo, aprender a matéria, né? Ajudou, ainda mais para mim, né? Que sou da área de saúde, para aprender a matéria. assim, isso ajudou, ajudou bastante. E ele usava, na realidade, os mapas mentais que eram fornecidos, né? Comecei, comecei, né? Ali no início com os mapas mentais que eram fornecidos do... Dentro do conteúdo mesmo. É, dentro do conteúdo ali que tinha, né? Mapas mentais, aí eu abriendo tudo e ia complementando, né? Ótimo. E lá ia complementando. Então, era assim que eu que eu ia preparando o meu material de revisão, assim. Eu lia poucos, vou ser sincera. No final, no final, assim, da receita, eu só lia algumas partes, assim, e fui de questão mesmo. Ah, isso que eu queria saber. Fez muita questão? É, fui muita questão. No pós-edital, não da autorização, porque desde a autorização eu não anotei, mas depois do edital, né? A partir do edital, desde que o edital foi lançado até a prova, eu acho que eu fiz mais seis mil, sete mil questões, por aí. Caramba! Foi bastante questão. É, mas ajudou, né? Então, ajudou, ajudou a conhecer ali o perfil da banca, principalmente nas disciplinas que eu tinha um pouco mais de dificuldade ou das novas disciplinas, vamos dizer assim, né? Fluência em dados, isso ajudou. Ah, fluência em dados, apesar de não gostar de vídeo aula, eu também assisti os vídeos do Eric, alguns vídeos do Eric que eu vi, assim, não vi todos, né? Porque não tinha tempo para ver todos, mas, assim, certos, eu vi alguns vídeos em certos pontos chaves, vamos dizer assim, para ajudar a entender ali o funcionamento, isso ajudou bastante também, porque diminuiu o que tinha que decorar, mais coisa para entender e ajudou, assim, eu não arrasei influência em dados na prova, mas foi suficiente, né? Eu fiz as críticas. Muito bom, assim, gente, a Priscila está em oitavo lugar, por enquanto, no resultado aí, tem a fase de recursos agora, contra a prova discursiva, mas, assim, oitavo lugar já está muito bom. Para quem está acompanhando aqui a nossa entrevista, a Priscila já provou que é muito possível você estudar mesmo depois de passar por um turbilhão de dificuldades na vida pessoal, ela perdeu o cachorro dela, dois cachorros, na verdade, ficaram doentes, ela reconheceu o perfil dela de estudos, é uma pessoa que descansou, né? Descansou, como ela mesma falou, às vezes, tinha aquele momento de culpa ali, não estava no Netflix e tudo mais, mas, assim, é um exemplo de que, para você ser aprovado, você não tem que se descabelar, você não precisa morrer de estudar para alcançar a aprovação, então, assim, muito bom, Pri, você ter compartilhado conosco aí essa sua trajetória e experiência como concurseira, que trouxe aí para a gente que é possível, assim, você passar sendo humana, né? Com certeza. Inclusive, nos pós-editais que eu fiz, depois das provas, geralmente, eu passava ali um mês, sabe? Tipo, calma, eu ainda estou cansada, sabe? Até realmente voltar a estudar, tirava esse tempo, assim, a maior parte das pessoas não tira, né? Também me sentia culpada de falar, cara, ainda não estou pronta para voltar. Para mim, era importante, sabe? Se não, uma prova, um edital, um pós-edital é muito desgastante. Sim. Então, assim, eu acho que, assim, eu me conheço, não ia adiantar eu continuar estudando mais horas ou todos os dias, eu ia ficar cansada, sabe? Se sentir, sabe aquela visão de, ai, todo dia, sabe? amanhã eu não posso, sabe? Tinha que ter ali um momento para quebrar e falar, não, amanhã eu volto com tudo, amanhã eu volto com tudo. Então, é uma opção, né? Porque a má fase as pessoas tentam ali estudar direto e é possível fazer de outra forma. Sim, muito bom, Pri. E para a gente concluir que o nosso tempo está até acabando, eu queria que você deixasse uma palavra, talvez, para os concurseiros que ainda estão se dedicando aos estudos para o edital dos sonhos. Olha, eu indicaria vocês se conhecerem bem, saber o que funciona melhor para vocês, porque o que funciona para mim não necessariamente é o melhor, tem gente que funciona melhor estudando todo dia, menos horas para o estudo do dia, tem gente que funciona como eu, então, assim, é muito importante você testar, testa, ver o que é melhor para você, como nos principais, na revisão de véspera e na hora da verdade, porque eu queria dar um agradecimento especial para o Herbert, professor de direito administrativo, porque se não fosse a hora da verdade dele, e principalmente naquela hora da verdade maravilhosa, com quase 8 horas de duração, e a revisão de véspera me ajudou demais na discursiva, na discursiva ali de direito administrativo de que teve, eu fiquei ouvindo a vozinha dele lá, falando, e assim, foi fantástico, então, assim, e os outros professores, assim, da estratégia também, a Adriana Figueiredo com português, ela é a melhor pessoa para a FGV, se vocês forem encarar a FGV, vejam as aulas dela, ela arrebenta, o Silvio Santos também, foram os únicos assim que vi vídeo, né, mas o resto também do material, o PDF é muito bom, então, assim, leiam com carinho, não pulem a etágua do PDF, eu fiz muita questão, mas também, assim, é importante também ter uma base antes, então, mas também não fica agarrado muito no PDF, não, lê o PDF, estuda bem o PDF, e vai direto para as questões correndo e vai mesclando que não desiste, não desiste que uma hora chega, é só não desistir. É isso aí, Pri, muito obrigada por ter compartilhado conosco a sua história e experiência, e para você, candidato, que está nos assistindo do outro lado da tela, fique sabendo que nesse mesmo canal nós temos outras entrevistas com outros aprovados em diversos editais, seja na Receita, na área de tribunal, na área de controles, fique à vontade, e se você quer estudar, para o concurso dos seus sonhos, saiba que o nosso material está disponível no link que está aqui embaixo. Tchau, tchau, e até a próxima.